Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein, brabo de verdade Vamos conversar de Mandelão, isso é DJ Will D.F., é MC Moreira MT Aê Will, vou soltar o balde, vou mandar a letra assim ó, ligado? Vou te explicar quem é a Dona Lutz, essa é a Dona Lutz De uma cota que na quebra falava que eu era o sem futuro O jogador na favela, a filha dela tá gostosa E não tem com ver se o Zé Pau, Pau, Pau Pau na filha dele e o Zé Pau, Pau, Pau Pau na filha dela e o Zé pau 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 na filha dela e o Zé pau 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 na filha dela e o Zé pau 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 na filha dele Fava com as suas amigas pra curtir o mandelão É baile do UDF Elas vem jogando mundão Tacabou daqui no chão Tacabou dando paredão De mão dada com as suas amigas Vai ralar pra cá no chão Tacáại o duque no salo Da campo dano para o dedão De mão dádota com as suas amigas Vai ralar pra cá no chão Tacá AI por donde Aqui no salo Da campo dano para o dedão De mão dádota com as suas amigas Vai ralar pra cá no chão Essa é a Dona Luz de Mocota que na quebra falava que eu era o sem futuro O jogador na favela, a filha dela tá gostosa E não tem com ver se o Zé pão, pão, pão Pão na filha dele, o Zé pão, pão, pão Pão na filha dele, o Zé pão, pão, pão Pão na filha dele, o Zé pão, pão, pão Pão na filha dele, o Zé pão, pão, pão Pão na filha dela, o UDF taca pão Pão na filha dela, o UDF taca pão Pão na filha dele, o Zé pão, pão, pão Pão na filha dele, o Zé pão, pão, pão Pão na filha dele Vamos com as suas amigas pra curtir o mandelão É baile do UDF, elas vem jogando mudão Taca a bunda aqui no chão Taca a bunda no paredão Poo, 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 Poo Legenda por Sônia Ruberti